Estás pronto Gil? Vamos dar mais uma voltinha pessoal desta vez com o Gil O Gil ainda não tinha andado com esta mecânica e não se calava que era andar mesmo à chuva Mesmo à chuva, mole! Fazer patinagem artística Resumindo, isto continua a chegar cá a pedra E este capacete é uma melhor melhor A potes, está por aí a fizer é para eles tiverem os olhos Para fazer aquela cara Isto continua a chover a potes Mas olha, a gente não faz a melhor performance possível Mas vai aprendendo mais umas coisinhas Quanto mais se anda, mais se aprende Ou então não Mas isto estava da chuva mesmo Mas não Mas não Ora Gil Digaste nisso Ou não Mais ou menos Se pisaste não dá qualquer coisa Ah esquece que não posso pisar aqui Caralho! Ele está em nitro! Caralho! Isto já não tem turbo E já não tem turbo E já não tem turbo Para o papo a feche . . . . . . . . É isso aí. Mas agora temos que apanhar esta onda Nem que chuva, que escalho É punta-te a cão e tudo, já estou a prender isto Vai de fagrinho, com calma e vai lá Eu sempre passo aqui do nitro Eu sempre passo aqui do nitro E eu creio E aí, vim disso Eu sempre passo aqui do nitro Eu sempre passo aqui do nitro Eu sempre passo aqui do nitro Pô, está bem? Já não estou? Olha, outra vez litro! Tira a mão da bilha Gil! Estás sempre a dar de litro! Isto tem que ser mesmo, vai dar cuidado! Eu estou a insistir a andar aqui a chuva porque estou a aprender, estás a ver? Parecendo que não, tu estás a aprender! Como é de andar aqui, vai a aprender, estás a ver? Acabo por não puxar tanto o carro, não o massacro tanto, mas estou a aprender! Estou a aprender! Isto aqui é quem sabe a andar, não é? Cheguei em casa, tem que tentar as atávamos muito! Olha lá! Temos vinte cem para apanhar o sol! Mas é que não é isso, não! Isto está com uma roupa do caralho! Está com uma roupa do caralho! Está com uma roupa do caralho! Agora que eu vinha para a despedida, vinha a dar tudo! Temos que ir por aqui, já não deu para fazer esta curva! Estás a ver o que é... Só peço desculpa! Peço desculpa, mas não deu para fazer a curva, temos que ir por aqui! Estás a ver o que é... Não insistir fazer a curva quando não dá? Já, não insistir, já! Até é pôr as rodas a direito! E tentar apanhá-lo! E não travar! Porque quando não dá, não dá! Não vale a pena! Já, esquece! Não dá, não dá! Até mesmo! E até aqui, mas isso, acho que... E aí, vai! 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 Tô aqui fazer o Riojo olha! Mas anda lá! Isto tem mutilja, tem entrEREção traseira, isto é que é o pior! Uhuru! Coito.. Isso está à fu ir, mas eu tô aqui fazer o Riojo! Onde é que tão os carros? É, tu vila, tu vila não queres, né? Né, né? É, tu vila, tu vila. Não queres ir buquiar? Não queres. Já, já. É o G40 é isto? Boa da louco, meu. Olha lá, boa da louco. Põe, se está mal para um campo aqui, bastido pelo G40 carregado. Tira a mão do nito! Não sei, cara, que maluco é mesmo? Não, pá, com muita chuva. Isto é patinagem artística, meu. Não é? Isto é mesmo patinagem artística. Parece que é que tenhamos cavalos. Isto. Já pôs. Estar bom de mão. Já está, apanhei-o outra vez. Foda-se, cara, que isto não dá. Agora estava a dar topzigo extrauí, mas é ele bloqueado. Viste? Por que aconteceu àquele, pois é que ele estava fora. Isto que é para ser que estava bloqueado, não é? Por não? Nem sei de quem é. Outra vez que tu andaste este motor já, não? Não, ainda foi por antigo. Por que eu dar isto? Outra vez que Thinki. Muito mais. Vamos lá. 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 Não facilitou nada. Nada, 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 nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.